GAMERS DO PLANTÃO, MUITO BEM VINDOS, JÁ VOLTAMOS AQUI PARA ATENDER A LAURA, ela tava tendo alguns problemas aqui, no final do vídeo passado a gente deixou pra hoje né, a gente vai pedir uma ressonância aqui, eu acho que depois, vamos ver o que vai vindo da ressonância lá, a gente dá um tratamento melhor pra ela, 10 da manhã a gente tem que fazer eventos, não adianta a gente tá perdendo pacientes ainda, não adianta a gente querer focar nesses aqui agora, vamos chamar aqui um desastre natural, fortes tempestades varreram a cidade, causando grandes danos na propriedade, ferindo gravemente muitas pessoas, muitos feridos estão sendo transportados para hospitais próximos, vamos ver, são bastante gente, mas já tem aqui o status de cada um pra gente ir acompanhando, vou ficar com essas janelas hoje aqui, ela tá saindo pra ressonância, em cima disso eu vou acompanhando aqui, opa, peraí, peraí, não vou ficar assim não, tem mais um colapso aqui já pra mim atender, alguém provavelmente com zika aqui ó, aparecida Borges, vamos te dar uma intravenosa, um antitérmico, anagésico, vamos te dar todos os tratamentos aqui, se for zika vai aparecer nesse aqui ó né, então vamos ver, mais um colapso, que beleza, outra pessoa tem que ser reidratada, não é do evento tá, agora a próxima aqui pelo jeito também não é, também não é, hidrata, tá, temos aqui alguns pepinos em mãos já em um evento começando, não sei não se eu já não bateu um arrependimento aqui né, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, fusão pulmonar, fusão pleural, tá, então é o seguinte, você vai, peraí, meu deus, mais um lá cara, é o cara que precisa de nitratos aqui, que não foi medicado, ainda vamos tirar o nitratos daqui, só pra que dê todos os medicamentos pra ele aqui, ah peraí cara, esse brilho cara, depois a gente vai dar outro aqui, eu tirei ali o diagnóstico dele pra ele não ir pra UTI, os procedimentos terminaram aqui, vamos ver, faz uma escuta torácica também, tira febre aqui, pra ver o que a gente consegue te dar um protetor gástrico, ah, vamos transferir você já, não, vamos deixar sim, porra, mas estão reanimando o cara, aqui não dá ainda, tá, agora eu deixo esse aqui, foi encaminhado pra UTI, não teve jeito não, nossa peraí que a coisa tá complicada agora, vamos ver, mais um caso aqui, não, isso aqui é aquela, como assim morreu, hahaha, eu tava tratando ela cara, tá bom, morreu, morreu, a gente já perdeu gente hoje mesmo, assim não tem problema, a Helena Rodrigues tá aqui, vamos fazer uma apalpação abdominal, e várias das vezes que você tem aqui tá ligado, vamos fazer um PCR aqui, primeiro vamos ver o que o PCR vai me dizer, ah, aqui tá beleza, não vamos mexer mais não, só vamos colocar um pouquinho de diagnóstico avançado em você, gear diesel pra você, vamos tratar tudo aqui, vamos dar uma olhada aqui ó, deixa eu esconder as portas, eu gosto de fazer isso também, vamos ver, vamos ver aqui, vamos transferir você pra clínica médica, e tá resolvido o seu caso aqui, da Marcia, tá, você morreu, PCR sendo feito aqui, vamos ver, ela tá lavando a mão, não me disse nada, então é hora daquele combo, de exames de soro, de sangue, PCR aqui, tá, patologia, ó, esse evento já tá em 33%, opa, aqui apareceu um sintoma, dengue pra ela, tem que transferir então lá pra cima, onde vai ter terapia, e faz uma entrevistinha com ela aqui, tá, procedimentos terminar aqui depois do PCR, ela já tá pedindo alguns de sangue também, né, esse aqui também eu esqueci, ó, esse e esse, eu gosto de fazer todo um combinho aí, né, porra, esse aqui tá demorado, hein, metade do evento e temos 12 horas ainda pra acabar, tá, tá esperando a enfermeira trazer aqui, ó, ó, tava gastando água ali, ó, todos os tempos, ô louco, tá, aqui tá indo, aqui tinha mais exames, tá, eu vou fazer um monitoramento cardíaco teu aqui também, tá, peraí, ah, deixa eu dar um play aqui, quilotórax, você tá aguardando, você tá aguardando, beleza, acho que tá tranquilo a coisa, evento em 66%, mais um sintoma aqui, não, aqui tá terminado, provavelmente vai pedir um beta aqui que vai tá, isso aqui sempre vai tá, 83%, um, dois, faltando só, em 11 horas, mais um colapso acontecendo aqui, dança de chagas é coisa ligada a coração, vamos meter um, vai ter que desfibilar você, desfibilar, beta, analgésico, protetor, te dar tudo aquele combo lá, aqui imaginava que era o beta mesmo, tá vendo, procedimentos terminaram aqui, significa que mais exames estão ficando prontos, e não estão dando resultados, que me preocupa cara, vamos fazer um SG aqui, antes então, enquanto isso, enquanto está esperando aí, tá, procedimentos terminaram aqui desse amigo nosso, que precisava do nitratos, agora falta você aqui, que é mais grave, tá chegando aqui ainda, cara, esse procedimento, esse jogo tinha que mudar, os caras tinham que desfibilar o cara, no lugar mais perto possível, pra depois transferir ele, né, ó, aqui, matamos mais um, trata com antibióticos aqui, aí, começaram a dar beta, funcionário super de nível, vai melhorar a sua eficiência, mas, de tudo aqui, já estão dando pra você, pode tirar o código azul aqui, do Geraldo, tô até fora do perigo, essa nossa amiga aqui também, eu vou transferir ela depois pra clínica médica, ainda não consigo, porque ela tem que ser transportada, de volta lá, né. Beleza, mais um evento concluído, vou esperar fazer o próximo aqui agora, ahn, deixa eu até, quantas pessoas vai pra lá, deixa eu dar um play aqui, vamos dar um, faz tempo que eu não dou uma olhada nessa relação, laboratório, laboratório, você sabe que eu gosto de ver diferente, vejo por aqui, cinco exames aqui, tá meio alto ainda, cara, tô vendo o seguinte, viu, isso aqui que tá crítico ainda, aposto com vocês, essa farmácia, vamos dar uma esticada nessa farmácia aqui, vamos copiar, por exemplo, um pedaço aqui ó, não, tem que fazer mesmo na unha, não tem jeito não, vamos dar uma aumentada aqui então, tá, não adianta fazer só mais um pedacinho, vamos fazer pra que tenha uma margem de crescimento aqui, aqui, por fora, daí vai ser dessa ferramenta aqui, aí eu vou só tirar esse aqui, vamos colocar janelas aqui mais ou menos, de forma igual, certo, aqui fora, vamos repetir as plantas, tem que virar pra cá, pra gente terminar aqui também, tá, lá dentro tem que tirar essa parede, fazer, vamos pintar o chão, mas o chão não tá rosa, ele tá meio que dessa cor aqui ó, é, aí eu vou fazer aquilo por enquanto, depois se for caso a gente mexe na decoração, fazer mais ou menos isso aqui, como tá aqui, ali ó, e, tem que esticar a zona aqui de farmácia, aí vamos colocar mais dois caras aqui trabalhando de dia, que é o caso que enche, quando tá tendo ali o pessoal saindo da, da, da internação né, mais dois aqui ó, isso é pra dar uma aliviada, né, óbvio que será sentido efeito disso amanhã, aqui em cima eu tenho que mexer também, só pra ficar já de fogo, senão depois eu vou esquecer de arrumar isso aqui no meu hospital, colocando o telhadinho, tem que colocar, aquele beiral ó, vai, feito, a gente deu uma aumentada aí, agora podemos, ó, transferir você pra lá, já deram antibióticos, pode sair daqui, tá, vamos aguardar aí, ver se aparece algum caso, não vou chamar outro evento agora, 6h45, na iminência de uma troca de turno né, opa, funcionário subiu de nível, vai treinar aqui, segue lá, uma sala crítica, a gente já sabe qual é, sem querer visto ali antecipadamente, a gente tá com 5 eventos concluídos, tá trocando turno, eu vou chamar um acidente agora, tá, incêndio, vai ter bastante queimadura, bastante pessoas por setor de trauma, e são apenas pessoas chegando aí de ambulância, são 3, 6, 7, vamos ver como que o jogo se sai, deixa eu fazer uma coisa aqui também, eu vou tirar o dia de hoje pra arrumar algumas coisas aqui ó, você, vamos te dar um monte de coisa aqui, e vamos fazer todos os exames que você tem, aqui ó, lembra que os vídeos atrás, ué, eu não tinha virado a câmera, aqui, eu tinha mexido, esses móveis aqui do outro lado, ampliando um pouco essas salas aqui, aí vamos colocar aqui um pouco mais de, um balcão de comida, mais quatro aqui, só que ela só tem uma de suco, vou colocar duas de suco, mais uma de frutas e uma de rosquinhas, eu acho melhor, mais saudável com o sanduíche ali, tá, aqui eu não sei se está tendo tanta demanda, ó, sofá com certeza aí, tem que ver, tem que ver, aquela que era uma salinha pequenininha, tinha uma que era uma salinha pequenininha só aqui, dividida, tinha sim cara, eu estou viajando na maionese, será? não, eu estou em cima da recepção de volta, como assim, eu jurava que eu estava mexendo aqui ó, então espera aí, vamos fazer aqui também, juro que eu não bebi, opa, é, mesma coisa lá né, cadê? aqui, rosquinha, e fruta, beleza, agora sim, vamos ver todos os andares aqui ó, aqui, não sei, está precisando mais talvez de sofá, ó, essa aqui, eu vou mudar, vamos puxar esse sofazinho, essa galera um pouco mais para cá, porque eu estou vendo ali, os dois sofás em uso, está vendo? então eu posso colocar aqui ó, mais dois sofás, mesma coisa aqui, olha lá, vamos também, vamos fazer um padrãozinho aqui nessa questão, quase todos os andares, no mínimo, com metade das vagas do sofá ali ocupado, talvez isso reduz aquela reclamação da equipe de exausto, aí acabei, tá, a gente tem uma bela uma ajustada aí nas áreas de lanche, tá, você está indo fazer exames ainda, vai demorar um pouquinho, vamos acompanhar você, você vai dar um tour para o hospital né, um funcionário aqui, para treinar, Nossa amiga Bruna Rei chegou agora só Nossa, ela já entrou Colapso chegando aqui Dá um código azul pra ela Cara, eu não acredito nisso A hora que a mulher chega, eu mando ela pro politrauma Que sacanagem Gostou da W-Star? Vamos lá mais um pouco Tá, vão te dando alecrimo e esteroide Repouso, estão dedicando Vão te dando analgésico E agora eu vou fazer os exames lá pra gente descobrir o que você tem Meia noite, aquela travadinha de lei Mas o evento já foi 3 de 7 Tá quase 50% Com 20 horas pra acabar ele ainda Mais um colapso, vamos ver aqui Um cara com ferimento balístico Balístico eu sempre coloco Código 4 pra vocês aqui, tá? Código azul, né? Código 4 Sempre é bom ver Treinamento concluído, beleza Você deve ter melhorado em 8% Sobridade aqui Tá Tá, procedimentos aqui terminaram Você tem que aguardar agora Faz o exame físico primeiro Aí faz um raio-x, tá? Na verdade, acho que eu vou de... é um raio-x mesmo, vai Aqui deve ter alguma coisa que vai detectar já, né? Eu já peguei esses casos de ferimento na barriga No braço, não sei se seria um atomo também Que detectaria isso A médica treinou aqui 45% Tá bom O cara aqui, por um jeito, saiu Código azul Mas tem coisa pulsando ainda Então por isso que eu tô com ele aqui Detectou uma fratura Vamos fazer uma cirurgia ortopédica Mas não é isso que tá bombando, tá? Quando ele sair, eu quero uma tomo Aqui revelaram sintoma dela Tem febre recorrente Tem que transferir você pra doenças infecciosas? Aham E doxilina Nem sei porque eu coloquei você Azul Tá, vamos lá Tá, é teste acabando aqui Dos que a gente já tinha mandado Eu sei que eu quero ver aqui Tá, indo pra cirurgia Opa, colapso Apendicite, cara O cara ficou colapsando Vou te dar todos os remédios Quando você chegar na UTI Você vai dar tempo, né? Outra coisa Procedimentos aqui acabaram Tá resolvido A Bruna dos Feis Tá, o cara chegou aqui agora Já tô dando antibiótico Analgésico Não tem exame pra gente fazer nele Tá vendo? Só realmente tomar todos os remédios E já tá fora de perigo Beleza Vai lá Luiz da Silva Então Caramba Quanto sangue Ok Agora ele vai pra Tomo Foi direto pra Tomo Viu, legal Vamos ver se a Tomo vai dizer alguma coisa pra ele Senão eu vou fazer um monitoramento cardíaco Né Só com o SG Não era nenhum Então eu vou fazer um monitoramento cardíaco E depois eu vou do SG Cara Eu não tô Revelou um sintoma Ele deu algum sintoma aqui Perde de sangue Será que foi? Cavitação Alguma coisa que já foi tratado Não pode, cara Esse cara tem mais problema Que eu tô imaginando aqui, cara Faz um Fast nele então também Fast, um desse Vamos fazer Ele tem algum órgão arrebentado aí Se eu tiver um terceiro shopping Que serve Porque o cara É caixão É vela preta pra ele Deu ali já É objeto Ah, não dá como cancelar O último exame dele ali Era justamente isso Que eu precisava achar Diagnóstico Vai treinar aqui Então, cara Vamos frear um pouquinho aí Já estão fazendo a remoção aqui Na verdade Ele já tá sendo transferido Dá pra tirar o código azul Aqui dele Tá Vamos ver então Ah, já dá pra tirar ele daqui Já tá resolvido Né Luciana Por que que não foi tratado ainda Tá fazendo exame ainda, cara Acho que todas as coisas que você tem Vão te tratar Lá naquela sala Do outro lado Aqui, ó Esqueci o nome Sala de procedimento, né Estabilização de emergência Tá fazendo Evento bem sucedido Completamos dois Olha um paciente do helicóptero ali Passeando Vamos ver É, era o último caso que a gente tinha Vou tirar ela daqui então A gente concluiu Assim eu vou ficar Sem pendências No próximo vídeo Destaque de hoje Talvez fica na emergência Lá embaixo, né Na Na nossa nova aqui Farmácia Um pouco esticada Vamos ver se isso vai resolver A demanda que a gente tinha Mais dois eventos concluídos Vou fechando por aqui O nosso vídeo Vídeo que vem A gente volta E pra fazer mais dois então Muito obrigado a todos Que estão assistindo Dúvidas, críticas, sugestões É só deixar nos comentários Um abraço a todos Um abraço a todos